O Gyutaro é a mais nova DLC do jogo de Demon Slayer e simplesmente, cara, é um dos mais roubados do jogo facilmente, principalmente por causa da sua mecânica de veneno. Ele vai deixar o inimigo envenenado, além de que as skills dele são bem roubadas. Então hoje a gente vai jogar algumas partidas no modo online com o Gyutaro, no Demon Slayer, dentro da Kami Chronicles. Então bora lá pras partidas. Vamos lá então, pra primeira partida estamos contra o Tomioka e Zenitsu da segunda temporada. Vamos lá, cara. Não tô com muita expectativa aqui pra essa partida não, mas ok. Agarra logo de cara, beleza. Ah, não posso vacilar muito aqui não, cara. Tomioka é meio que counterzinho, porque eu gosto de agressivar muito nas partidas. O cara tocar o counter em mim, eu me lasco. Taquei outro agarra aqui nele. Beleza, vai pra cima. Tá, veio pra cima aqui. Reflete. Nossa, eu fui pego. Ok, isso não pode acontecer. Chute. Pegamos. Nice, bora. Tá, ele tacou ali o Zenitsu. Será que pegou aqui? Hum, pegou. Dá-lhe, mano. Boa. Vamos. Ok, mais porrada aqui, ó. Ua-lau, mano. Ok, perfeito. Vamos só recuar aqui. A gente tá sem energia, sem skill de onina, cara. Sem nada. Tocou chute. Matou. E dá-lhe. Primeira rodada foi nossa. Perfeito. Jogamos bem aqui. Vamos lá então pra segunda rodada. Perfeito. Bora lá. Ok. Aguenta aqui. Vamos lá. Pra cima. Hum, dá-lhe, mano. Ok. Tá. Tentar com o comba aéreo ali, mas não deu muito bem, não. Hum, tá. Beleza. A gente aguenta aqui. Hum, pegou a gente, mano. Aí foi mal. Aí deu ruim, velho. Tudo bem? Chute. Ah, não deu. O chute. Ah, não deu, cara. Que isso, mano. Trolei um pouquinho, mas tudo bem. Cara, eu acho que o jogo tá sem som, né, mano? Ok. Ativei agora o som do jogo. Tenho até esquecido de ativar o som do jogo. Mas agora está ativado, mano. Beleza. Vamos lá então. Calma. Ah, desgraçado Zenitsu. Vamos pra cima, Giotaro. Bora. Acho que o Johnny aqui, eu posso manipular aqui esse sangue. Ele vai ativar alguma hora. Então isso daqui vai ser muito bom pra gente, ó. Eu já venho aqui e dar um combião aqui no Tomioka. Nossa senhora, que brabo. Ok. Olha o dano disso, mano. Cara, olha o dano disso. Tá, poxa. Beleza. Recua aqui um pouco. Hum... Tá, pegamos. Vai tacar o Zenitsu não, mano? Tacou agora aí, velho. Ok. Hum... Tá, não pegou a gente. Ótimo. Ok. Ok. Taquei. Dane-se. Ultimate Art nível 3 aí, Neve. Eu tava sem energia. Eu tinha skill de Unip para poder aplicar. Mas não pensei na hora. Foi logo na Ultimate mesmo pra poder garantir esse round. Perfeito. Toma aí, Tomioka. Na cara. Uh, mano. Boa. Vamos lá, então. Quarto round. Finalizar ele aqui, né, cara? Tentar finalizar ele. Hum... Pegou. Ah, mano. Defendeu na hora, velho. Tá, mas vacilou. Não adiantou muito, não. Beleza. Hum... Suave. Vamos lá. Vacilou bastante aqui, ele, mano. Vamos pra cima. Porrada. Isso. Ok. Ih... Hum... Pegou, mano. Caraca, não pegou. Tá, eu usou burst ali do nada. Mas tudo bem. Não vou falar nada, não. Tá. Ok. Beleza. Vou usar uma esquiva aqui, dane-se. Pegou pra cima. Tomou. Hum... Boa. Usou Zenitsu agora aí. Tomou. Uh, mano. Nice. Nice do nice, hein, Giltaro. Primeira do dia já foi nossa, então. Perfeito. Vamos agora contra o Rengoku e Murata, né, mano? Acho que é assim o nome dele. Não lembro agora totalmente, mas ok. Hum... Tá. Tá com a garra, hein. Ok. Beleza. Tá. Vacilei um pouco. Pegou. Nice. Vamos pra cima aqui dele. Tá. Taquei o dash na hora errada. Hum... Será que pega? Tá. Jogou bem. Beleza. Recurou aqui um pouco. Toma aqui, counterzinho. Beleza. Toma mais isso aqui também, mano. Sai daqui. Suave. Tão bem suave aqui. Hum... Eu parei de segurar a defesa. Tudo bem. E ele não me combou direito. Não sei por quê. Tá. Hum... Sai daqui, Rengoku. Beleza. Conseguimos. Nice. Vamos pra cima, então. Sai daqui, moleque. E aí? Toma aqui, ó. Uh... Tomou. Tá. Ele errou. A ult. Você errou, mano. Eu pego, tá ligado? Tomou. Já era, Rengoku. Só lapada, mano. Segura aqui, meu... Yutaro, velho. Vamos lá. Roda da 2. Beleza. Hum... Tá. Counteri o suporte. Era isso que eu queria. Tudo bem. Beleza. Ok. Pegamos. Ele errou ali o counterzinho dele. Vamos pra cima dele, velho. Toma. Porrada nele. Isso, garoto. Boa, boa, boa. Recua agora, recua. Vai vir? Pode vir, mano. Tá. Basta se ver agora um pouco. Hum... Caraca, pegou no último hit, velho. Tomou. Esquiva. Tá. Teve um que fazer ali, não. Tá. Beleza. Tacou o shoot. Shoot aqui foi perfeito. Counterzinho. Alma esquiva. Ah, errou, mano. Calmou. Hum... Desviou bem. Tá. Esquivar aqui um pouco. Ah, mano. Tá aqui a garrinha na hora errada. F. Calma aí. O N'Goku vai dar muito, muito dano. Nem deu tanto assim. Eu acho que ele errou a minha skill. Nossa, eu já fiz a skill errada. Bora lá, então. Sai daqui. Hum... Tá. Bacilei. Shoot. Caraca, ele desviou do tilt, mano. Jogou muito. Caraca, a esquiva deu aí foi perfeita, praticamente. Desviou do meu tilt e GG. Total. Calma aí, mano. Calma lá. Vou pra cima de você. Tô nem aí. Vamos... Hum... 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 Não deu. Murata me finalizou. Esse Rengoku tá... Tá estranho, mas... Não sei, cara. Gameplay deve estar estranho pra mim. De verdade. O cara jogou de um jeito e depois mudou. Não entendi nada. Vamos lá. Beleza. Ok. Quero só aplicar o veneno nele. Tá, não deu. Tudo bem. Pegamos aqui. Pra cima. Novamente. Pra ficar agressivando, cara. Usando as skills corretas. Eu acho que eu ganho facilmente. Vamos lá, Kevin. Beleza. Sacar um bustzinho aqui, ó. Suave, ó. Vai levantar aqui. Ok, ok. Beleza. Vou desviar aqui. Shoot. Agora pegou. Toma. Tomou. Já era. 2 a 1, então, pra gente. Bota só mais uma rodada aqui. Vamos pra quarta rodada. Bora lá, Wengoku. Vem pra cima, mano. Pode vir, velho. Ok. Ih, pegamos. Dá. Perfeito. Ih, mano. Qual foi? Tá. Vai ter que recuar aqui um pouco. Vacilei. Shoot. É isso, mano. Vamos lá. Put. Não vai finalizar, porque é level 2. Mas queria aplicar o veneno ali nele, mano. Pra poder me ajudar. E agora é só, basicamente, tacar a porrada nele e acabou. Vai faltar pouco HP. Um combozinho, eu já derroto ele. Era isso que eu queria. Vamos lá. Pode vir, mano. Vem. Tá sofrendo ali veneno. Tá ligado, não? Hum. Veio pra cima e tacou o burst do nada. Entendi. Nada mais. Ok. Agarre. Tomou. Tchau, Wengoku. Nossa, finalizou com agarre, hein, mano. Que lindeza, velho. Que lindeza. Vamos lá, então. Próxima partida contra um Tengen e um Zenitsu. Beleza. Interessante aqui, rapaz. Contra o Tengen, ele tem resistência a veneno. Então, tipo assim, eu sou meio que nerfado um pouquinho aqui o Giltaro. Mas também não é tanto, não, cara. É mais ou menos. Entendeu? Também não é tanto, tipo, nerfado assim contra o Tengen, não. É mais ou menos, mano. Não é absurdamente, não. Ok, Riku. Hum, tá. Conseguimos. Ótimo. Vai, repeve esse cara aqui. Beleza, tomou. Tchau, Tengen. Primeira rodada suave. Suave do suave. Tamo jogando bem. Vamos lá. Bora, Giltaro. Pra cima, mano. Ih, tá vindo pra cima. Ok. Hum, tá. Vou usar as duas, tô nem aí. Bora lá, então, mano. Qual foi? Vem. Tá. Pegou, será? Pegou, mano. Hum, papai. Beleza. Hum, ok. Tá aí. Beleza. Será que pega? Tá, ele me defendeu. Achei que ele vinha pra cima. Beleza, me pegou aqui no ar. Ahn, vai dar um dono ok até. Vai dar tanto não. Calma. Ok. Perfeito. Vai daqui Zenitsu. Defende. Tá com o Buster aqui. Que eu não quero vacilar muito com esse cara não, mano. E aqui não foi interessante não. Desveio. Dá. Ok, pegamos. Toma. Ih, já era Zenitsu. Toma a porrada. Uh, mano. Boa. Eita, ficou vivo. Tá finalizado então. Roda da 3 já. Vamos lá então. Siga aqui, ó. Skillzinha tá ligada, tá ligado? Daquele modelo. Pra atrapalhar o cara. Ih, já pegou, mano, as skills. Já pegou as duas. Ha. Que roubado, velho. Que roubado. Toma, Zenitsu. Hoje não, velho. Requeria que você aqui não. Sai daqui. Toma aqui novamente, ó. Tô nem aí. Tacar um Bustzinho. Toma. Será que pega? Tá, não pegou. Ele tacou um agarrizinho. Pegou a gente. Beleza. Eu achei que eu tinha mais barrinha, cara. Eu tinha só uma. Eu achei que eu tinha até o Surge. Ah, mano, não coisou, velho. A defesa dele. Caraca, trolei um pouco. Tá? Eita, o combião dele, rapaziada. Pega aí essa visão, mano. Quebra essa desgraça, mano. Pelo amor de Deus, velho. Tomou. Já era. Hum, rapaz. Tomou. Toma. Toma, guerreiro. Já é a terceira vitória aqui pra gente. Perfeito. Jogamos muito. Vamos agora. A última partida vai ser... Yutaro contra a casa. Esse cara tem um ranking bem da hora, assim. Tá ligado? Então... Não sei se eu vou conseguir ganhar, não, mano. Mas bora lá. Taca aqui o veneninho. Era só isso que eu queria. Tá bom? Ah, mano. Tentei reiniciar o combo. Eu achei que ele não ia se ligar, mas ele se ligou. Beleza. Vai subir um pouco. Tá? Vamos lá. Mano. Ah, velho. Aqui é tenso. Veio pra cima com tudo. Então dá pra ver que ele é bem agressivo aqui e tal. Contra os oponentes. Mas eu vou focar aqui na defesa, mano. Focar no contra-ataque. E é isso. Mano, ele me pegou, velho. Bora, bora, bora. Pegou. Hum, tomei. Ah, velho. Um a zero então pra ele. Jogou muito esse Akasa. Joga bastante. Velho, tá tenso, mano. Calma lá, mano. Vamos jogar direito aqui, por favor. Ah, ok. Os punhos dele cauteram a minha skill de coisa, mano. Isso daqui não é interessante não, velho. Nem um pouco. Calma lá. Defende. Tá, ok. É, rapaziada. Tá tenso, mano. Contra a casa. O bagulho fica louco, mano. Tilt. Ah, W. O quê? Ele cauterou meu tilt? Não, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Toma, então. Mano, o cara cautera tudo meu, mano. Tá de sacanagem? Qual foi? Toma, casa. Não comi o tiro de você, mano. Pera aí. Ah, mano. Não peguei. Cara safado. Pegou. Uh, dá, guerreiro. Toma. Já ultimate, tá ligado? Vai finalizar ele? Creio que sim. É pra finalizar. Se não finalizar, lascou-se. Literalmente, que eu não tenho mais recurso pra poder matar ele nessa rodada. Tem que matar agora, mano. Não quero deixar ele com duas win, não. Boa, Giltaro. Nice, moleque. Essa partida vai ser difícil, rapaziada. Bora lá, então, mano. Ganhar ou perder aqui, tanto faz. Eu quero dar meu melhor aqui. Vamos lá. Tá, não posso ficar pelando nessa skill, não. Não posso. De nenhuma maneira. Não deu. Ok. Aqui não é interessante. Tá, beleza. A vantagem que eu tenho contra ele, cara, é meu veneno. Tipo, eu tenho que me apropriar disso. E o cara tá vindo pra cima todo agressivaço e eu tô sem reação. Olha, tomei. Perdi, rapaziada. Nossa. Perdi, tipo, muito essa rodada. Tipo, absurdo. O cara me humilhou, velho. Nessa rodada me humilhou. Vamos lá, então. Bora lá. Não sei se sendo agressivo eu consigo ganhar a DB, mano. Não sei. Vou tentar ativar o modo per... Mano. Mano, o avanço da DB é muito rápido, velho. Que desgraça é essa? Eu não consegui defender, não. Que isso? Ele tava muito longe de mim. Tipo, real mesmo. Só que eu não consegui defender. Tipo, sério. Juro pra vocês. Vamos lá, então. Mano. Eu não clico. Eu não clico. Sai daqui, desgraça. Mano, o cara defende tudo na hora certa. Que desgraça é essa, moleque? Sai de mim, a casa. Mano, que moleque chato, parceiro. Caraca. Nossa, eu tomei uma surra. Beleza. Eu acho que nem foi pro cara do boneco. É mais pela gameplay mesmo. O cara manja mais que eu. O tempo de reação dele é muito maior que o meu. O cara tá batendo. Na mesma hora já defende, esquiva. O cara é um ninja. Tomou outra aqui contra ele, cara. Antes de finalizar o vídeo. Vamos lá, então. Quero me vingar aqui contra ele, velho. Tentar pelo menos fazer duas rodadas contra ele. Eu acho que consigo. Filt. Hum, dá ali, papai. Tomou aqui veneno? Ok. Era isso que eu queria. Ok. Hum, papai. Tomou, mano. Sai daqui, moleque. Tomou de novo? Tá, agora não deu, não. Agora não foi. Agora foi mais inteligente, né, mano? Tomou. Toma. Já era. Primeira rodada nossa. Ok. Nossa vingança está sendo concedida, velho. Vamos lá, mano. Quero perder pra esse cara assim, não. Não consegui tacar o modo parry. Tá, esquiva. Tá, foi pego. Beleza. Mano. Mano. Minha defesa soltou. Minha defesa soltou. De nada. A cara safado, mano. Ah, tomei, rapaziada. Ok. Beleza. Mano. Cara, que dash absurdo é esse? Duas casas. Que desgraça é essa? Vamos lá, vamos lá. Eu tenho que usar mais esquiva. É isso? Tá. Chute. Foda-se. Não deu. Tomei. Nossa. Calma lá, calma lá. Graça. Pera aí, então. Pera aí, então. Ok. Ok, ok. Me arrebenta, então. Me arrebenta. Vamos pra cima, então. Vamos brincar aqui. Vamos brincar. Vamos brincar, casa. É isso que você quer, né, mano? Brincar. Beleza. Bora, então. Eu não clico. Eu não clico. Eu não clico. O cara tá absurdo. O cara tá absurdo. Sai de mim, desgraça. Foda-se. Surge na cara dele. Que se lasque. Pega essa desgraça. Vamos pra cima dele. Tô nem aí. Toma. Bora. Tô nem aí. Vamos lá. Bora, bora. Levanta, desgraçado. Levante. Você não é o bom, mano? Tomei. Tá. Aguenta aí. Beleza. Tomei. Só sai. Tomou. Uh. Será que finaliza? Cara, se finalizar, mano. Giltar é um deus. Giltar é um deus se finalizar. Se finalizar, ele é um deus. Simplesmente isso. Finaliza. Vai, 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 vai. Mentira. Não, 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 não. Desgraça. Tomou. Toma. Uh. Uh. Boa. Boa. Dois a dois. Beleza. Estamos tentando equiparar aqui com ele. Ele joga muito. Tá aqui. Ah. Tá. Esquiva. Pegamos. Nice. Sai, desgraça. Isso, garoto. Pra cima dele, desgraça. Sai daqui. Uh. Beleza, papai. Vem, vem. Vem se tu é bom. Beleza. Tô suave, tô suave, tô suave. Ok. Ok. Uh. Pegamos, mano. Toma. Bora. Pra cima. Tô nem aí. Beleza. Beleza. Beleza, 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 beleza. Tomou. Bora. Mano. Mano. Que jogada foi essa? Que jogada foi essa? Caraca, rapaziada. Mano, joguei muito. Joguei muito essa. Essa não teve como. Guiltar o Deus. Respeita. É isso então, rapaziada. Essa foi a gameplay aqui no Demon Slayer. The Renacami Chronicles. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. E se você gostou, cara, deixa o like aí pra fortalecer o canal. Se inscreve e ativa o sininho. Pra você não perder nenhum vídeo de Demon Slayer no canal. E é isso, mano. Tamo junto. Falou. E é nóis.